Olá amigos do YouTube! Estamos mais uma vez em nosso canal com o Leo Arco. Esta vez eu fiz uma flauta com 25 tubos para o meu amigo Marcos Rodrigues, da cidade de Senges, Paraná. Eu fiz com 25 tubos, as notas já estão escritas aqui. É muito fácil de aprender, é fácil de tocar. Também fiz uma flauta igualzinha a esta para o meu amigo Jônatas Real, da cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um abraço para todos os meus amigos do Rio de Janeiro. Obrigado por suas compras. Você pode dividir em cartão até 12 vezes nossas flautas, é fácil de tocar, fácil de aprender. Esta vez vou testar uma melodia que tem duas escalas, ou duas notas. Esta daqui em Lá maior e esta está em Dó maior. Vou interpretar então esta linda melodia para todos vocês. Vamos lá! 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 Amém. 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 É isso aí amigos, é assim os somos.